Mas, claro, que aí você está num público controlado, numa região fechada e controlada. Mas eu não me lembro aqui a quantidade, mas quando era na Beira-Mar, eu acho que dava um milhão. Não, esses números de um milhão, é porque quando vai se estimar público em área aberta, em área pública, os números mais precisos giravam em torno de 300 a 400 mil pessoas por dia. Porque dava um milhão em quatro dias. Você tinha, de fato, mais de um milhão de pessoas em quatro dias. Mas, às vezes, a gente fala de um evento que aconteceu no próprio aterro da Praia de Iracema e diz que tinha um milhão de pessoas. Mas se você calcular a metragem quadrada que tem ali e se você colocar quatro pessoas por metro, que já é uma conta muito alta, não cabe um milhão de pessoas ali. Então, as pessoas, às vezes, criam um número que, de fato, não cabe. Inflacionam. É, inflacionam. É igual, hoje em dia não existe mais os comícios políticos, mas num passado remoto lá atrás, quando se fazia comício, os números que se dizia que tinha eram... Mas não tem, não é? Realmente, a gente trabalha com a coisa mais apurada em termos de número. E eu acredito que, naquela época, quando a gente ia para números mais próximos ali, estimados até na época pela polícia, na época das caixas de segurança, eram números que giravam em 300 a 400 mil pessoas por dia. Que é muita gente. É muita gente, cara. E eu me lembro que ia dali da... Se eu não me engano, começava ali na Manoel Jesuíno, na Beira-Mar, né? Por ali, que era a concentração dos blocos, né? E a dispersão era a refeito ideal, né? É, é porque a gente já teve os dois circuitos. Dois sentidos, né? A gente já teve o circuito na contramão e o circuito favorecido pela mão, né? Ele finalizou na contramão. Mas no início era o contrário, né? Era o contrário, era vir e ir lá. Eu me lembro das duas opções. E nessa época, eu não me lembro aqui mais ou menos o ano, mas foi mais ou menos no quarto, quinto ano que vocês montaram o Mucuripe. Como é que foi? O Mucuripe foi montado no último ano da Beira-Mar. Não, no penúltimo ano. Nós fizemos dois, fizemos um. Nós fizemos um no ano seguinte, nós tivemos o problema da Beira-Mar. Mucuripe foi montado no início do Lar. Vamos lá.